Voa Voa, voa minha liberdade Entra se eu servir como morada Deixa eu voar na sua altura Agarrado na cintura da eterna namorada Voa feito um sonho desvairado Desses que a gente sonha acordado Voa, coração esvoaçante Veio um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Voa, nas manhãs ensolaradas Entrar faz verdade essa ilusão Voa, no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voa, no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voa, voa minha liberdade Voa, coração esvoaçante Feio um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Contra os ventos do pecado Voa, nas manhãs ensolaradas Voa, nas manhãs ensolaradas Entrar faz verdade essa ilusão Voa, no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voa, no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Ó 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